Olá queridos, graças e paz, hoje nós vamos estar orando a oração do Salmo 91. Essa oração forte e poderosa vai impactar a sua vida de maneira sobrenatural. Eu sei que a gente estamos passando pelo momento difícil, o momento é de crise, o adversário de nossas vidas tem lutado muito para destruir nossas vidas, para fechar as portas, mas Deus vai estar garantindo a nossa vitória, Deus vai estar garantindo o meu e o seu milagre. E se você chegou até aqui, se você chegou nessa oração, faça até o final com fé, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, impactada pela glória do Senhor. Essa oração do Salmo 91, ela vai jogar toda a maldição por terra, Ela vai jogar toda a fúria do inimigo por terra e nada vai poder atingir você e a sua família. Eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar orando junto a oração do Salmo 91. Essa oração vai jogar tudo que não provém de Deus por terra. Essa oração vai jogar a inveja, a maldição, a macumba, a feitiçaria, tudo por terra. E Deus vai estar garantindo uma grande vitória na sua vida. Eu já quero estar orando o Salmo 91. Eu vou estar lendo aqui o Salmo, mas antes eu quero pedir para você, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa esse sininho. Tem oração toda semana aqui nesse canal. Não perca tempo, se inscreva nesse canal. Vamos estar lendo o Salmo 91 que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortalidade que assole o meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão às suas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra, pisará o leão e a áspide. Calcarás os pés, o filho dos leões e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Esse Salmo 91 é muito forte. Através dessa oração, a nossa vida vai ser abençoada pelo Senhor. Deus vai estar jogando todo a furo do adversário por terra. Todas as pessoas que estão querendo ver o seu mal, que estão querendo ver a destruição da sua casa, que estão querendo ver a destruição da sua família, vai ter que contemplar a vitória chegando na sua casa. A vitória chegando na sua família. Porque Deus tem vitória preparada para a sua vida. Deus tem milagre preparado para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Ei, as coisas para você possam não estar dando muito certo. Às vezes a porta para você está fechada. Mas depois dessa oração, o Senhor vai garantir vitória. O Senhor vai garantir milagre. O Senhor vai garantir transformação. O Senhor vai garantir libertação. O Senhor tem o melhor dessa terra para mim e para você. A prosperidade vai chegar na sua casa. A sua vitória vai chegar na sua casa. O seu casamento vai ser abençoado. A sua família vai ser abençoada. O seu local de trabalho vai ser próspero. Ei, o Senhor tem algo sobrenatural para a sua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, momento de luta, momento de atribulação, de adversidade. Mas eu sei que o Senhor tem uma vitória preparada para você. O Senhor está visitando você nesse momento. O Senhor está visitando a sua casa nesse momento. O Senhor está visitando aonde você estiver. As mãos do Senhor vão estar estendidas em seu favor. Para operar em seu favor. Porque o Senhor não dorme. O Senhor, Jesus Cristo, Deus, Ele não falha. Ei, o homem Ele falha. O homem Ele mente. O homem Ele erra. Mas esse Deus, que é o nosso Pai, Ele não falha. Ele não erra. Ele sabe de tudo. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E operando Ele, quem impedirá? O Senhor está trabalhando em seu favor. Nós vamos estar orando. Faça essa oração com fé. Faça essa oração até o final. Porque eu sei que depois dessa oração, algo sobrenatural na sua vida vai acontecer. Depois dessa oração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Já deixa seus pedidos de oração aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo seus pedidos de oração. Que eu vou estar intercedendo a Deus em seu favor. Deixa seu nome, nome da sua família. Deixa seu pedido de oração. Que eu vou estar clamando a Deus. Vamos estar orando com fé ao Pai. Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai. Que o Senhor possa operar, Senhor. Milagres em nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa garantir a nossa vitória, meu Pai. Porque é só o Senhor que tem milagre. É só o Senhor que tem o poder, meu Pai. Senhor, entra, meu Pai amado, na casa dessa mulher. Entra na casa desse homem nesse momento, meu Pai. Senhor, visita o lado dessa pessoa, meu Pai. Entra com providência agora, Senhor. Meu Deus, ó Pai. Eu não sei o que essa pessoa precisa. Eu não sei o que essa mulher precisa, Senhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Senhor. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem o melhor dessa terra preparado para nossas vidas. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem as melhores coisas, ó Pai. Para entregar em nossas vidas, meu Senhor. Meu Deus, ó Pai. Mesmo nós sendo falhos, meu Pai. Mesmo nós sendo pecadores. O Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é Deus que vive e reina para sempre, ó Pai. Meu Deus, ó Pai. Abre a porta para esse homem. Abre a porta para essa mulher, Senhor. Abençoe essa vida, Senhor. Meu Deus, ó Pai. O inimigo, ó Pai, tem lutado, ó Pai. Para destruir a família, Senhor. O inimigo tem lutado, Senhor. Para destruir, meu Pai. A porta que o Senhor abriu para essa pessoa. Mas o Senhor, meu Deus, é um Deus fiel. É um Deus verdadeiro. Um Deus poderoso. Que tem todo o poder nas Suas mãos. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai estar entrando com providência. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai estar entrando com vitória, Senhor. Eu creio, meu Pai, na prosperidade do céu, Senhor. Eu creio na restauração desse casamento. Eu creio na restauração dessa família, Senhor. Afinal, meu Pai, o Senhor que construiu a família. Lá no princípio da criação do homem, meu Pai. O Senhor criou Adão e criou Eva, meu Pai. O Senhor criou a família e formou o Senhor. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de nossa família. Meu Deus, vai repreendendo todo o laço do inimigo, Senhor. Vai repreendendo toda a obra de magia negra, meu Pai. Vai repreendendo todo o embaraço do inimigo, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do adversário. Vai repreendendo as macumbas, feitiçarias, Senhor. Vai repreendendo tudo que não provém do Senhor. Através dessa oração do Salmo 91, meu Pai. Lança toda a barreira por terra. Através dessa oração do Salmo 91, meu Pai. Lança todo o impedimento por terra. Lança toda a frieza por terra, Senhor. Lança todo o desânimo por terra, meu Pai. Toda a depressão, a angústia, Senhor. Que tenha invadido a alma, a vida dessa pessoa, meu Pai. Que o Senhor possa lançar por terra. Que o Senhor possa repreender, meu Pai. Todo o olho grande, meu Pai. Que o Senhor possa lançar por terra. Toda a contenda, espírito de desunião, Senhor. Que o Senhor possa lançar por terra, meu Pai. E que o Senhor venha confirmar a Tua obra. Que o Senhor venha confirmar o Teu projeto, meu Pai. Que o Senhor venha confirmar, meu Pai, o Teu propósito, Senhor. Porque a vontade do Senhor, meu Pai amado, o propósito do Senhor é grande, meu Pai. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem algo preparado para nossas vidas. Ainda nesse dia, meu Pai. Ainda nessa noite, Senhor. Ainda, meu Pai amado, que nossas expectativas, Senhor, estão para baixo, Senhor. Mas o Senhor, meu Deus, é um Deus fiel. É um Deus verdadeiro. É um Deus que pode tudo, ó Pai. E eu sei que o Senhor tem algo preparado. Eu sei que o Senhor tem vitória. Eu sei que o Senhor tem renovo, ó Pai. Meu Deus, ó Pai, vai entrando com providência. Vai entrando, meu Pai, trabalhando, Senhor. Vai destruindo toda a barreira, meu Pai. Todo impedimento, toda a fúria do inimigo. Que o Senhor possa lançar por terra, meu Pai. Que o Senhor possa brindar a nossa casa, Senhor. Que o Senhor possa brindar a nossa família. Que o Senhor possa brindar o nosso local de trabalho, Senhor. E confirmar a Tua obra, meu Pai. E confirmar a Tua vontade, Senhor. Porque eu creio no propósito, Senhor. Eu creio no milagre que vem do Senhor. Eu creio porque eu sei, meu Pai. Que o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro, meu Pai. Olha aí essas pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Olha aí essas pessoas que estão na UTI, na CTI, meu Pai. Quem sabe, desenganada pela medicina. Quem sabe, meu Pai, o médico já disse que não tem mais jeito. Quem sabe, meu Pai, que por homem, meu Pai, já não tem mais jeito. Já não tem mais solução. Mas o Senhor é o que dá a última palavra. Quem determina, meu Pai, é o Senhor. Se o Senhor não falou, meu Pai amado, não tem nada feito, meu Pai. Porque nós dependemos, meu Pai, do Senhor. Só o Senhor que pode fazer em nossas vidas. Só o Senhor que pode trabalhar. Então, Senhor, cura essa mulher. Cura esse homem, meu Pai. Cura esse jovem e essa jovem, Senhor. Sara, meu Pai, essa ferida dessa pessoa. Repreenda, meu Pai, essa enfermidade. Repreenda, meu Pai, esse mal. Lança por terra. Repreende toda bandeja do inimigo, meu Pai. Todo projeto de destruição que o Senhor possa lançar por terra. E que o Senhor possa abençoar nossas vidas, Senhor. De maneira sobrenatural. Confirma, meu Pai, a Tua vitória. Confirma o Teu propósito. Confirma em nossas vidas, meu Pai. Porque somos completamente dependentes do Senhor. Meu Deus, ó Pai, eu creio que através dessa oração do Salmo 91, famílias vão ser abençoadas. Eu creio que através dessa oração do Salmo 91, o Senhor vai prosperar dentro dessa casa. O Senhor vai prosperar dentro dessa família, meu Pai. Porque o Senhor tem coisas grandes para nossas vidas. O Senhor tem o melhor, Pai. Sela a nossa vitória. Se você quiser receber mais oração, eu vou deixar passando aqui uma playlist. Uma playlist com um monte, com várias orações do Salmo 91. Em favor da família, para Deus jogar todas as maldições por terra. Clique nessa playlist, vai estar passando aqui na tela final. Que você vai ser abençoado por Deus. Que Deus te abençoe.